Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, da nossa base quebrando gelo, no finalzinho do episódio passado veio o nosso bichinho do óleo aqui, tá bonitinho, tranquilo aqui, dois de idade, lembrando que as criaturas já vira adulta com cinco, cinco ciclos de idade, as únicas criaturas que você consegue ter um ciclo inteiro de, digamos assim, de adulto é as que vem na impressora direto, essas você já consegue elas já com um de idade já sendo adulta já, então se for, que nem essa aqui veio o filhote da impressora, mas tem as criaturas que já vem adultas na impressora com idade 1, também é possível, falar nesse, vou ver se tem alguma coisa na impressora, não, porque eu tinha acabado de pegar essa, tá, vamos dar continuidade aqui na coisa, eu desliguei essa bomba aqui um pouco, porque começou a baixar muito o nível aqui ó, e aí ficou fora aqui da área dos pacus aqui, como eu falei, eu ainda não decidi aonde vai ficar o aquário dos pacus, mas aqui eles já estão pelo menos garantidos ali, de qualquer maneira impressora vem na impressora também, então isso aí é o de menos, é, eu vou esperar derreter mais um pouco ali a parte de cima, essa área aqui já tá derretendo legal já agora, a água aqui já tá 9 graus, já tá passando aqui, já quase tudo aqui já vai pro saco já, tá vendo ó, quase todo o mercúrio já tá derretendo, porque ele derrete muito antes, né, então depois que esse mercúrio derreter aí eu acho que eu já poderia até escavar o gelo, ó, viu, pra deixar só o mercúrio exposto, mas deixa assim, por enquanto não tem tanta necessidade não, por enquanto tá tranquilo, e aí vamos agora pra esta parte aqui ó, que eu ainda não decidi o que eu vou fazer, mas deu certo, ah tá, eu fiz o teste, tá, em fora aqui, quando eu entrei o episódio passado e esse, eu fui lá no debugzinho lá, fui fazer uns testes lá, e realmente ela sempre é, sempre é plantada a menos 18, tá, então ela troca a temperatura com o ambiente sim, né, o problema é que não tem uma maneira automática de fazer isso, a não ser com o pipe, né, o pipe seria uma maneira sim automática de fazer, o problema é se controlar, mas como o pipe planta em qualquer, ele deixa de respeitar, né, as mecânicas dele, quando é pra plantar em blocos de horta, por exemplo, eu não sei se isso mudou, tá, mas até onde eu lembro, quebrou, ih, quebrou aqui a lâmpada, o que aconteceu, tá até esquentado aqui, ah tá, eu esqueci de copiar aqui de volta, como é que tá, isso aqui tá funcionando tudo certinho, né, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá, a cozinha aqui, tá, o material vem pra cá, tudo que cai aqui, esse de baixo aqui, consegue acessar e entregar em todos, esse aqui também acessa e entrega em todos, esse de cima aqui, só acessa o de lá de cima, então tá certo também, e ele não acessa os ingredientes aqui de baixo, tá, então ele entrega nesses dois de cima, é, esse daqui tá desconfigurado, esse aqui tá certo, churrasco, fichetaco, hambúrguer, não, peraí, tá certo, tá certo, não, tá errado, panqueca, pão apimentado, peraí, tem uma coisa errada aqui, peraí, não tô entendendo, é, tá certo, as batatas tão vindo pra cá, tão vindo pra cá, mas aqui não, né, é, tá certo, então tá certo, tá certo, não, mas esse aqui não pode vir pie, cap, ou squish, ok, isso aqui é comida todas prontas, ok, caso caia o molusco cru no chão, esses dois aqui vão pra cima e caem aqui, então tá certo, aí, esse aqui também é a mesma coisa, os dois de cima, caem aqui e vai embora, é que esse aqui ficou errado, ó, esse aqui tá errado, não é pra descer de novo, hambúrguer congelante, fichetaco, noshinom, panqueca, põe, pimenta, oxi, bagunça é essa, é que o pai que é pro Skiri já não faz mais nada depois dele, né, aqui tá tudo errado isso aqui, ó, esse aqui é só pra voltar, é, comidas que vão ser comida de novo, né, como por exemplo, churrasco, churrasco tá certo, carne não precisa pôr, é, omelete, por exemplo, também, é comida que volta a ser comida de novo, então, omelete, acho que por enquanto é só esses dois mesmo, é, por enquanto é só esses dois, é você e você, e você é a mesma configuração desse aqui, ó, tá vendo, aí, conferir ali embaixo agora, esse segundo aqui, o de baixo, tá, ele é só ocasiões especiais, só que usa, tá, e esse aqui não tá pegando nenhum dos dois esse aqui tá, esse tá certo, tá lá, pegou o filé de pacu, entregou, tá certo, era esse aqui, só que tava errado, ó, e esse aqui não tá entregando nele, não tinha visto isso, esse aqui tá certo, ó, o de cima, entrega no de cima, esse também, tá correto, e já tá configuradinho já, os dois tão configuradinho, esse aqui também tá configurado certo, o problema desse aqui, omelete e churrasco, tem cogumelo frito também, tem que entrar aqui, né, é, cogumelo frito também, copia, copia e copia. Esse de baixo aqui, ele tem que ser entregue nesse aqui, eu vou ter que trocar alguma coisa aqui, vai ter que sair. Provavelmente esse vaso aqui, ó, esse vaso aqui vai ter que sair, porque esse cara aqui, ele só não pode alcançar isso aqui, ó, pode ficar aqui sem problema, conecta aqui, opa, conecta aqui, beleza, de resto tá tudo certo, tá tudo certinho, só tinha um errinho ali do, da retirada do material, lá, estão comendo fish taco, ó, aí sim, hein, que moleza, fish taco é quanto mesmo? É, mais doze de moral, é dos pacu, né, pacu, trigo das neves, filé de pacu, né, trigo das neves e abanha, muito forte essa comida, tá maluco? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui, né. Primir, vamos, ok, nuvas poluns, mais nada, é, eu acho que os presentes dessa semana acabaram. Agora, vamos ver aqui a parte da geração de gelo nessa área aqui, eu já deixei automático aqui, né, tá certinho, e faltou a retirada de algumas coisas daqui, ainda falta tirar a banha daqui de maneira automática, no caso é essa esteira aqui, ó, a gente pode simplesmente colocar o cabra desse aqui e passar ele aqui, ó, encaixa aqui, prontinho, temos a retirada automática da banha. Deixa eu ver se, ó, aí que perigo, ó, tá vendo? Se crescesse eles iam vir cortar, ela não tá vindo com o padrão de não cortar os galhos, essas árvores aqui, da bombom tree, ela não tá vindo nesse padrão. Então, é, a gente vai começar a ter um probleminha de, como eu tenho bastante neve por enquanto, eu vou meio que ignorar o fato de ter que alimentar essas árvores aqui, porque eu tô com bastante neve disponível, que tá vindo lá de baixo, né, então tá tranquilo. E aí eu vou transformar lá embaixo o viveiro que eu tinha feito de esse viveiro aqui, eu vou transformar provavelmente nos de caranguejo. O tamanho da sala já tá ok, eu só vou ter que remover tudo aqui de dentro. Passar aqui a faca em tudo isso aqui, mata tudo. Arrancar todas essas árvores aqui, assim, tá gelado, né, aqui dentro, né, é. Tá, menos 33. O cascudo vai até quanto? O cascudo não aguenta muito a temperatura baixa, não. Cascudo... Ah, ele vai até menos 50, ô louco, menos 50 a 100, que bicho desgraçado, mano. Mas a faixa confortável dele é de 0 a 30, pra ele ficar feliz, né. Mas rapidinho ele vai esquentar isso aqui, porque eu vou usar o... O negócio lá de... Então eu não preciso tirar o quê aqui dentro? Então eu não preciso tirar o Critter Kondo, não preciso tirar esses daqui. Eu só preciso tirar... Esses daqui que entregava o gelo. Então... Isso aqui sai, ó. Este aqui sai, este aqui sai, me entrega meus materiais de volta. Acabou a água aqui, ó. Por isso que parou de produzir gelo. Mas eu tenho bastante lá, tenho o suficiente por enquanto. Esse aqui sai. Por que que eu tô me importando tanto agora com os cascudos? Porque acabou meu cal de verdade agora. O restante pode deixar, né, que o restante é pra tirar... É, mas na verdade daqui não vai sair mais comida, né. Daqui agora só saem as cascas dos cascudos pra fazer cal direto. E a gente faz uma entrega automática já lá na parte da... Aqui embaixo já na indústria. Então por enquanto pode deixar dessa maneira aqui mesmo. Depois eu só vou plugar esses dois aqui. E esses dois aqui também morreram. Tchau. Acabou pra vocês. Certinho. Vamos ver o que aconteceu com a água aqui. Que não tá chegando água lá. É, na verdade... Na verdade tá chegando água, sim. Tá chegando a conta gotas. Porque tá dividindo aqui, ó. Tá dividindo aqui com a geração de oxigênio. E a temperatura aqui dentro baixou para 42 agora. Cada vez que eu olho tá mais baixo. 44. O vapor aqui deu bom. 115. A produção aqui também parece que deu bom. Todo o ferro que tinha aqui já não tem mais no chão. Então tá disponível aqui. E provavelmente eu não consigo fazer porque eu não tenho mais cal. Já era esperado. Já era esperado. Agora vamos dar só uma olhada numa coisa aqui. Se ainda tá vindo pra cá. As cascas de ovo. Porque eu tava separando elas aqui, né. Eu acredito que não. É, acredito que não mesmo. Pra eu consertar essa lâmpada aqui. Será que ele tá usando direto essa cozinha aqui, né. Ao invés de usar as outras que tá iluminada. Ele tá usando exatamente aqui. Não está iluminada. Essa lâmpada quebrou quando aqueceu aqui em cima. Aí aqui vai puxar a Telo. Ela já tá puxando. Tá fazendo agora os trilhos pra levar embora. Então banha. Estamos tranquilos. Ah, onde é que eu vou fazer minha plantação de plumes squash? Vai ter que ser desse lado aqui mesmo. Só não decidi exatamente como e aonde vai ser. Aqui seria bem legal de fazer. Já tá passando uns canos aqui que podem me atrapalhar. A área aqui já esfriou? Ainda não, ó. 101 graus ainda aqui. Começou a limpeza já dessa parte aqui, vai. Achei, Maria, tem 22 quilos de oxigênio aqui no canto. Alguém vai estourar o shimpano. Ó, removeram tudo aqui. Certo? Vamos remover agora toda a parte de automação. E remover as lâmpadas. Vocês já pararam pra pensar que se você fizer uma plantação de bonbon tree, né. Com... Dessa forma aqui, ó. Com a jardineira. E você fizer ela no vácuo. Ou com oxigênio também, sem problema. Tá? Você consegue fazer uma plantação vertical do teto até o chão. De bonbon tree. Porque a luz solar, ela não tem limite. Se ela não for diminuída, né. Se ela não for diminuída através de algum bloco. Ou através de algum gás. Ela vai até... Ela chega até o chão. A luz solar. Você consegue fazer uma coluna de plantação de bonbon tree. Utilizando a mesma luz. É que a luz solar aqui do asteroide inicial sempre é muito baixa, né. Onde você vai conseguir uma boa iluminação pra... Pra atorar mesmo a produção da bonbon tree. Acho que é qualquer outro asteroide. Menos o primeiro. Já tem bastante etanol aqui, ó. Eu preciso começar a plantar plumas quest de novo. Deixa eu dar uma olhada só aqui. A situação disso aqui. Vamos puxar esse cano... Pra cá. E pra cá. Assim. E assim. Plantar aqui, ó. A plumas quest. Vai ser praticamente nossa principal fonte de alimentação durante o jogo. Já tá sendo, né. Faz tempo. Vou usar essa área aqui. Só que eu vou ter que fazer outro esquema. Porque... Essa pluma quest... Vou já cortar aqui, ó. É melhor não cortar não, porque... Depois eles acabam entupindo o banheiro aqui da área do dormioco. E aí vai dar ruim. Tem alguma coisa na impressora? Laga fruta? What? Tá bom. Não tem enxofre? Na verdade eu tenho, né. Na verdade eu tenho enxofre sim. É só a preguiça mesmo de fazer, né. O giro ali. É... Eu tenho já três caranguejos. Um tá com 10 de idade. O outro está com 95 de idade. E o outro está com 63. Então nós temos dois aqui dentro do range. E reprodução. Só que a única coisa que vai me dar... Ah, essa porcaria aqui conta como build, né. Tirar isso aqui. A única coisa que vai me dar aqui é a certeza do... Lembrei que eu estava falando. Ah, tá. Do fornecimento de madeira. O etanol. São as Bonbon Tree. São as Bonbon Tree. O bicho lá. Eu não vou conseguir criar ele aqui por enquanto. Ainda está muito alto aqui. Eu até consigo entregar para ele. Se eu plantar em outro lugar. Para ter uma produçãozinha de madeira. Mas mesmo assim a produção de madeira dele é pior do que a do... A da Bonbon Tree, né. Esse bicho aqui, ó. Episódio meio indeciso. Ele pode comer direto a Pie Capple. O galho dá 360 quilos. Eu não lembro quanto que é o tempo de crescimento da escama. De a árvore pergolada, né. Bolota pergolada. Consome 70 quilos de água por ciclo. Me dá 66.7. Por ciclo. E a Pie Capple Bush. Ela consome fosforito que é infinito. Então nós estaríamos trocando fosforito que é infinito. Por madeira. E no caso daqui da Flux. A gente estaria trocando ainda por cima. O fosforito por madeira. Em... Fosforito por terra também. Porque ela também gera terra. Vixe, a Flux parece melhor opção, hein. Eu tenho que fazer uma plantação em outro lugar. Me parece ter uma melhor opção. Ter mais viveiros da Flux. Do que a Bolota pergolada. Que vai consumir muita água poluída. A gente até tem uma quantidade razoável de água poluída. Para fazer rápido madeira. Mas a Flux parece que vai ser a melhor opção. Essa área aqui está a 50 graus mais ou menos. Poderia plantar. Umas Bolotinhas por aqui. Não, a Bolota vai até 45, né. Árvore pergolada. Ela vai... Não, de 15 a 40. Então mais uma vez o local ideal para... Plantar. Seria aqui também. Nesta área. A gente poderia até usar a água do esgoto aqui já. E já está no esquema. Fazer isso. Corta aqui. Corta aqui. Plantar uma Bolota aqui. A Bolota... Deixa eu pensar. Se eu fizer com 4 de altura. 96 daqui, ó. Mas ela não vale a pena usar fertilizante. O melhor dela mesmo seria colocar dentro de um viveiro. Para fazer pipe. Que aí também dá bastante terra. Também dá bastante terra. Fazer aqui assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ela gera 66 por ciclo. O destilador... Eu esqueci tudo do Hatchman. Ele consome 100 gramas por segundo. Mil gramas, né. Um quilo por segundo. Então isso quer dizer que ele vai consumir 600 quilos por ciclo. Ele não vai aqui, tá. Eu só estou olhando a medida. 600 quilos por ciclo é praticamente... 10 bolotas, né. Pergolada. 9. 9, vai. 2, 4, 6. Vai ficar incessante a produção. Temperatura que está ótima. A gente pode usar qualquer bloquinho aqui. Eu com certeza vou esquecer alguma coisa, mas... Desceio daqui e aqui. E aqui. Fecha aqui logo de uma vez. Ainda vamos puxar a prioridade aqui com uma ponte. E trazer essa água poluída para as bolotas. Esse cano aqui também pode sair fora. Vai me atrapalhar aqui. Qual que é a proporção de pipi por cotia, Marcelo? Cotia. Ih, rapaz. Não tem cotia? Pipi. Também não tem pipi? Legal. Esqueceram de... Colocar na base de dados a... É cotia. Cotia. Quase interior de São Paulo aqui. Cotia. Cotia, pô. Ela consome 9%. E o crescimento da árvore. O que para mim no momento não é bom. Não é nada bom. Então, o tia vai ficar fora. E agora nós puxamos... Dessa intersecção aqui, ó. A água para as bolotas. Talvez um buffer. Puxaria aqui em linha reta. Faria um buffer. Porque aí se eu for construir mais, vai bater bem em cima certinho. Assim. E aqui nós plantamos... Bolotas... Pergoladas. Árvores pergoladas. Plantar. Não vamos utilizar nenhum tipo de fertilizante. É, eu preciso de pelo menos um viveiro funcionando de... De caranguejo. Vou colocar já aqui mais 4 de altura. Depois eu vou ter que dar uma puxada e mais água, né? Tirar até a foto já. Passou certinho em cima do cano. E o próximo já é aqui, ó. Deixa marcado já. Aí puxa essa parte de baixo. Já põe as portas. Beleza. É, acho que agora a gente está progredindo para algum lugar. O que é que eu parei de produzir que também estava dando bastante comida? Era o negócio lá do caranguejo. Que faz aqui também, ó. Aqui, ó. O shellfish tempura. Ou tempurá. Também dá mais 12. Que é a mesma pegada do... Do fish taco. A mesma coisa. Só muda o ingrediente básico ali. Que um é molusco e o outro é filé de pacu. Que é muito mais fácil de fazer do que o molusco, né? Não preciso nem falar. E o de pacu é muito melhor. Eu não sei nem por que eu estou fechando a porta aqui. Para isso aqui. Porque eu não vou... Eu não pretendo... Eu te fertilizar. Na verdade, ser bem sincero com vocês. Eu acho que... Deixa eu ver o que tem na impressora aqui antes. É mais um cascudinho. Obrigado. Aceito. Dá um boost na minha produtividade. Só tem que mover ele para cá. Vixe, já tem ova ali, ó. Alguém vai tomar uma lapada aqui. E não vai ser eu. Esse negócio aqui não está funcionando. Eita, faltou a ponte. Entrou uns caranguejos errados ali. Esses caranguejos aqui estão tudo errados. Não, esse aqui não reproduz. Estava sem eletricidade aqui. É... O que eu estava falando? Ah, tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. É... Sim. Tem árvore pergolada. Eu acho que eu vou usar. Já que eu estou fazendo dessa forma aqui. Eu vou tirar essa primeira aqui, então. Vou colocar uma estação de... Olha o outro. Bebendo... Bebendo o vento. Aí, beleza. E aí, aqui... Vamos para a estação de agricultura. É... Árvore pergolada, ela não... Ela não coloca todos os galhos, né? Se eu não me engano, ela só coloca cinco galhos. Mas ela tem possibilidade... De colocar sete. Só que dois não nascem, né? Acho que é isso. Eles mudaram. Depois que ela foi lançada, nasciam todos os galhos. Depois eles trocaram. Eu tenho muito fertilizante. Eu acho que vale a pena eu fazer isso aqui. Volta aqui. Fecha aqui. Aqui. E essa parte aqui inteira só. Isso aqui também. Eita, construiu por cima do bloco aqui. Novidade para mim. É isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete galhos. Esse último galho aqui. Eu acho que ele nasce aqui para cima aqui, ó. Mas a gente pode... É... Negar, né? O crescimento dele para cima. Colocando alguma coisa aqui. Se a gente construir alguma coisa aqui, ele só vai nascer para as laterais. Beleza, ó. Água poluída tá dando conta, ó. Aí aqui nós precisamos agora fazer algumas entregas. Se alguém morrer de fome. Falardinho. Já tá indo comer já. Agora vamos para a parte das entregas. Um autocoletor. Aqui não precisa ser de aço. Esse primeiro autocoletor, ele tem que pegar essa área inteira, certo? Aí esse próximo, eles têm que intercalar dois quadrados. E esse outro aqui. Puts, vai faltar um lugarzinho ali no canto. Na verdade, esse aqui pode ser um para o lado. Ele pode ser aqui, ó. Aí esse aqui vai intercalar esses dois. É que esse aqui, na verdade, eu não preciso intercalar com ninguém, né? Viajei agora, mas tá bom. Só mantenho o padrão aqui. Marcelo, eu tô entendendo nada que você tá falando. É isso aqui, ó. É um de entrega. Um de retirada e um de entrega. Eu tenho que chegar até aqui, terra. E aqui, ó. Tem que chegar. Fertilizante. Por enquanto, eu ainda não vou plantar aí embaixo, não. Deixa nascer essa primeira fiada inteira. Um bufferzinho de água poluída seria ideal, né? Puxar um buffer. O que eu posso fazer para fazer isso aqui melhor? Isso aqui, ó. Desmonta isso aqui. Não, peraí. Deixa aqui, por enquanto. A gente desconecta esse buffer aqui. E traz ele para cá direto. Assim. Aí, se acumular mais do que 5 toneladas... É porque tá passando água direto, entendeu? Água poluída. E eu não queria que ela passasse direto. Eu queria que ela fosse acumulando até dar a quantidade aqui, ó. Fazendo isso aqui, agora eu vou acumular um buffer de 5 toneladas de água poluída. Quando não tiver mais para onde ir água poluída aqui, ó. Aí, tá vendo? Tá descendo bastante água poluída. Chega uma hora que entope, ó. Porque não tem mais para onde ir, ó. E aí, começa a vir para cá. Aí, vai acumular nesse buffer aqui primeiro. E aí, quando realmente não tiver mais para onde ir, aí volta para cá. Só que nessa brincadeira aqui, né? Nós sabemos que uma hora essa água aqui vai acabar. Então, eu tenho que repor essa água aqui, ó. Tenho que tomar cuidado com essa água. Cabinho produtivo aqui. Pode ser de ouro. Na verdade, é para trás ali, né? É para trás. E aí, os trilhos... Eu nunca copio os trilhos, porque os trilhos, às vezes, é coisa muito específica. Então, é besteira. Acabou o meu fertilizante. Olha a impressão minha. Pode ser que tenha acabado, viu? Deixa eu até dar uma conferida aqui. Não, tem 600 quilos ainda. É, então. Eu não vou plantar mais plumesquish aqui, mas eu acho que eu vou plantar... Outras coisas. Se eu trocasse isso aqui para uma plantação de pikeapple, é que eu não teria como resfriar aqui ainda, né? Eu posso resfriar sim, né? Utilizando essa área aqui. Inclusive, o vapor aqui está a 377 graus. É uma boa área aqui para plantar trigo das neves. Já está tudo no esquema. Está perfeito aqui para plantar trigo das neves. E aí, a plumesquish eu levo lá para cima. E eu tenho que trocar essa entrega aqui, né? Não é para ter entrega mais de nada. Estou trazendo para cá o... Aí, certo? Estou lembrando que eu estou aqui mexendo com os cascudos, tá? Isso aqui é a preparação para os cascudos. Beleza, é isso aqui que eu preciso. Aqui. Copia aqui. Cola aqui e cola aqui. Deixa eu ligar de volta a minha produção de fertilizante. Que para mim eu ainda tinha muito. Só que eu gastei um tempão de fertilizante aí, né? Para eu voltar esse fertilizante, eu preciso de água poluída que já tem um pouco ali. Aqui está passando água poluída, mas também passa essa água aqui, que está desligada. Ué? Ih, caramba. Nem liguei, mano. Tá, deixa eu ver o que tem na impressora. Calma aí. Terno elegante verde. Uau! É, o que eu precisava. Só dar eletricidade para esses caras aqui. Até aqui. E até aqui. Tá, eu vou colocar um filtro para puxar a água poluída. Bom, na verdade, como ali atrás está desligado, eu posso até conectar aqui por enquanto. Para mim, eu ainda tinha toneladas de fertilizante. Maluco. É, não tenho mesmo. Coloquei sub-10 aqui na estação, mas não tem. É, só que eu preciso mudar o esquema aqui, né? Não é mais para trazer fertilizante para cá, pelo menos por enquanto. Bom, não precisa nem destruir. É só cancelar o fertilizante aqui. E a gente, por enquanto... Na verdade, não é fertilizante aqui mesmo. Só que eu queria dar prioridade para cá. Deixa eu dar só uma picotada aqui. Fertilizante. Ele vai vir para cá. Olha, ele já está no esquema. Rapaz, quase que o jogo fechou aqui agora. Deu uma travada bonita. Isso aqui. Dei em linha reta. Para cá. Ih, que vai dar ruim de passar, né? Dá uma pingoladinha aqui para cima. E para cá. Isso aqui vai entrar aqui. Arregamento de fertilizante está feito. Olha o buffer aqui que eu falei. É isso aqui. Aí, quando esse buffer de 5 toneladas encher. Aí, beleza. Então, a gente já vê que a produção atual de água poluída. Ela consegue suprir já um viveiro aqui. Um viveiro não, né? Uma horta inteira aqui de bolota pergolada. Esse aqui, ó. Esses banheiros aqui, eles conseguem dar conta do recado. Que vai aumentar quando eu aumentar a quantidade de duplicantes, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, então. Vou colocar um armazenamento aqui. Talvez até dois. Um autocoletorzinho. Um carregadorzinho de transporte. Tudo no inho. Tudo no diminutivo. E aí, a entrega por cima. De terra. Perfeito. Lembra que eu não copio e colo os trilhos? Para ligar tudo junto aqui, sem problema. E isso aqui, pode ligar tudo em um dó... Deixa eu ver... Só nesse aqui, ó. 87% já. Primeira árvore pergolada. E a galera se divertindo. Olha o Dender aí, ó. O intruso. É, começou a chegar fertilizante. Bom, aí com isso, né? Nós já garantimos já agora madeira para a produção de etanol. E como vai estar com fertilizante... Entre aspas, essa produtividade aqui vai estar dobrada. Ai, meu Deus. Funciona para os galhos isso aqui? Eu não lembro, mano. Acho que eu nunca fertilizei a árvore pergolada. Ó, fertilizou. Toque do agricultor. O toque do agricultor está durando quase 3 ciclos. Aí, velocidade de crescimento, mais 100%. Não sei se vai funcionar para os galhos. Só crescer o primeiro galho aqui, a gente já verifica. 100%, aí crescer os galhos. Criando galhos. É, ela cresceu 5 galhos, realmente, como esperado, né? 2 não cresceram. Ah, vai crescer o de cima, sim, ó. Achei que o de cima não ia crescer, mas ele usa o terceiro. Achei que ele usava mais um, mas não. Então, se você colocar em cima da árvore aqui, você consegue ver exatamente os galhos que estão crescendo, ó. 1, 2, 3, 4 e o 5 lá em cima. Tá? Então, esses dois aqui ficaram... Não vão crescer, né? E aí, é aleatório. Se eu pôr nessa aqui, ó. Vocês vão ver que vai crescer 1, 2, 3, 4, 5. O de cima não cresceu. Essa aqui está em 97%. Estão de... Ah, ficam de cor diferente. Agora que eu notei. Agora que eu notei. Aí, cresceu o galho. Vai mostrar ali, ó. Cresceu esse aqui. 1, 2, ó. 3 lá em cima. 4. Falta 1. Aí, ó. 5. Tá? Os outros dois não crescem. É, então, galera. Eu acho que não funciona para os galhos. Não aparece o toque do agricultor no galho. E já está mostrando ali que a próxima colheita é daqui 4.1 ciclo. Agora eu não sei se esse 4.1 é por conta do toque do agricultor. Eu tenho quase certeza que não funciona, tá? Tenho quase certeza que não funciona para os galhos. Acho que eu estou gastando fertilizante à toa aqui. Mas é isso. Temos agora madeira para fazer terra poluída para os cascudos. Para a gente ter aí bastante cal para fazer aço. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL